Na Semana da Inconfidência, a cidade de Tiradentes realiza o festival Mineridades com exposições e atividades para turistas e moradores da cidade. A programação vai até o dia 27 de abril. Acompanhe. Na Semana da Inconfidência, a cidade de Tiradentes se abre ainda mais para turistas do Brasil e do mundo. Hugo é da Argentina e Sema mora em São Paulo. O casal escolheu a cidade histórica como destino para o lazer e se encantou com a beleza e culinária local. Eu sou brasileiro e conheço a comida mineira. Ele é argentino e não conhece, então vai conhecer agora. O rapaz ontem falou que vai ter tutu de feijão, então vou apresentar para ele o tutu de feijão. E eu gosto muito, né? Muito interessante. É uma cidade muito bonita, esta parte histórica, colonial. É muito lindo, muito lindo. Mais de 10 mil pessoas são esperadas para as comemorações dos 232 anos da Inconfidência Mineira. A data celebra a memória de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Como parte das comemorações, o município realiza o Festival Mineridades. É um evento onde ele abrange a parte gastronômica, a parte histórica e a parte tiradentina do nosso olhar e os nossos produtos aqui na feira em Tiradentes. Na cidade de Tiradentes, a história está presente em cada rua, em cada espaço. Seja na cultura, na arquitetura ou na religiosidade. Na Semana da Inconfidência, todos estes aspectos se unem. As exposições trazem ainda o que há de melhor na gastronomia do Estado. A queijaria do Hugo está pronta para as exposições com artigos únicos e pensados especialmente nos visitantes. Produtos com diferentes características, sabores e qualidades. Tiradentes reúne o que tem de melhor em Minas Gerais. Aqui você tem desde a comida mineira clássica, tradicional, até uma comida mineira contemporânea. Nesse ambiente, então, aqui fica tudo mais maravilhoso ainda. O Festival Mineridades vai até o dia 27 de abril e traz uma programação variada com atividades para públicos de todas as idades. Além das exposições, o público conta ainda com os passeios turísticos, pousadas, cultura e uma variedade de lojas e comércios locais. São várias programações culturais, programações musicais, a gente tem museus, exposições, então traz um público muito grande. É um feriado que normalmente traz uma expectativa de público muito grande para a cidade. É um movimento muito grande, o fomento no turismo fica muito grande nessa época. A estimativa é receber, então, de 10 mil pessoas nesse final de semana. E a gente espera receber bastante turista e, principalmente, o Tiradentino conhecer essa parte que a gente está trabalhando com tanto carinho. E a gente espera receber bastante turista e, principalmente, o T Nesse ambiente, a gente está trabalhando com muita turismo que a gente está trabalhando com tanto carinho. Até a gente espera ver, então, de 11 mil pessoas nesse final de semana. Legenda Adriana Zanotto